Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, se você não for inscrito, eu já vou logo te pedindo aqui, vai deixando o seu like e o seu comentário. Se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada aqui, porque estamos cheios de novidades, gente. Estou nos preparativos da festinha de um aninho da Raila. Eu acredito que quando esse vídeo sair aqui, já vai ter passado o aniversário dela. Porém, gente, a correria está sendo muita. Eu não estou conseguindo gravar tudo, porque eu estou aqui em Candeira, estou resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Não é só coisa do aniversário, mas eu vou gravar e vou deixar tudo registrado aqui para vocês. Vocês só não vão conseguir ver assim, né? Tudo em tempo real, mas eu vou deixar tudo registrado aqui, até porque eu quero que fique tudo registrado assim eternamente, sabe? Para quando a Raila crescer, ela ver tudo direitinho. E é isso, gente. Eu estou muito feliz. Graças a Deus, tudo deu certo. Até aqui já deu tudo certo. E eu creio que no dia também, né? Porque Deus está abençoando. Deus, eu sei que Deus vai estar presente. E é isso aí. A gente vai colocar Deus na frente de tudo, dá tudo certo, né? E graças a Deus até aqui já tem dado tudo certo. Em nome de Jesus. E eu sei que vai ser um dia muito feliz. Graças a Deus a Raila está aqui comigo. E é, mãe? Gente, eu estou toda bagunçada hoje, mas vocês vão ver. Eu vou estar uma princesa na minha festa, gente. A princesa. Né, mãe? Né? Coisa linda, é, mãe? Gente, outro dia que a Raila nasceu, né? A gente piscou e a Raila já está fazendo o anil. Né, mamãe? Ainda não está andando, gente. Anda assim, ó. Segurando mais curto. Ainda não está andando ainda, não. Mas está muito e sapeca, aprontando muito. Muito. Os dentinhos já estão rasgando. Os dentinhos já estão rasgando tudo de uma vez, gente. Já está dando para a gente ver, sabe? Que tem dente. Porém, ainda não assim. Não está assim que nem o meu, não. Mas já está bem branquinho aparecendo aqui assim em cima. E dois aqui assim embaixo. E a Raila está aqui aprontando tudo. Então, gente. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui as compras, né? Das coisas que eu comprei para o aniversário da Raila. Vou mostrar logo tudo nesse vídeo, gente. Porque eu não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa. Então, eu aproveito a oportunidade aqui que eu estou conseguindo gravar agora. E vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei de comida, de doce, para colocar nas lembrancinhas. Vou gravar também mostrando para vocês as lembrancinhas. Só não sei se vai ser nesse mesmo vídeo aqui. Mas eu vou gravar mostrando tudo para vocês. Então, gente. Eu comprei esse tarmão de pifão aqui, ó. Vou colocar nessa colinha. Comprei também geladinho. Ó. Geladinho. Aí aqui também comprei bananada. Que é de açaí. Comprei também esses docinhos aqui, lucita. Isso aqui também, gente. E é como é que eu chamo isso? Eu chamo isso aqui de disquete. Isso aqui. Aí comprei o chiquete da Barbie. Outra caixa de lucita. Foram duas caixas de lucita. Porque como são 60 lembrancinhas, então... Eu comprei, né? Dois desses aqui também, ó. Aí comprei também, gente. Paçoca. Que não pode faltar. Eu comprei três saquinhos assim de paçoca. E aí comprei também bomete, gente. Esse bomete tá bom. Aí aqui nesse outro saco, gente. Eu comprei... Bombom. Que é pra colocar nas lembranças personalizadas. Né? Personalizadas de luz. Que é de papel. Comoratão de adultos. Eu comprei aqui. Comprei também esse amiguinh aqui. Que eu vou colocar no endereço das crianças. Aí aqui são bilhos limpos. Comprei dois. Dois, não. Comprei dois sacos de reciclete. Tem três. Ciclete aqui de coração. Aí comprei dois sacos de bala. E, gente. Comprei também esses suquinhos aqui, ó. Esses aqui veio solto. Porque eu comprei o fardinho assim, né? Aí pra completar a quantidade que eu queria. Aí veio o esforço também. E a gente faz uma coisa. Gente, aqui eu não vou mostrar pra vocês um pouco. Porque essa aqui é tudo descartada. Aqui tem embalagem. Não é uma embalagem pra colocar salgado. Tem copo pra colocar. Caldo, guardanapo, saco de lixo. Copo de descartada. Talhé. Só que é tudo descartada. Aí aqui, gente, são as bebidas. Esses suquinhos aqui, gente, é pra poder colocar, né? Na lembrancinha das crianças. Como eu mostrei pra vocês agora. E esse daqui, né? Vai ser o estupro, né? Pra seguir no aniversário. E aqui são os refrigerantes também. Aí aqui nessa caixa tem água mineral. Nessa caixa aqui. Aqui são essas colinhas. Aqui são os personalizados. E aqui, gente, é uma foto da Raia. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar, gente. Porque eu não falo desse vídeo. Depois que o aniversário já tiver passado. Infelizmente, eu não vou ter como postar em tempo real. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá bom? E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Os personalizados e as bocinhas. E aqui, gente, são as lembrancinhas também, ó. Aqui são chaveiros personalizados, né? Que eu mandei fazer. Gente, esse chaveiro aqui, ó. Ele tá no tema do aniversário, tá vendo? Do Jardim Encantado. Rai, lá um aninho. Aí, aqui, gente, ele é cortador de unha. Abridor de lata, ó. Abridor de lata não. Abridor de garrafas, ó. E aqui dentro também tem uma lixa. Comprei pelo Mercado Livre, gente. Né? Mandei personalizar. Tudo pelo Mercado Livre. Aí, aqui tem uma quantidade, né? Que é a quantidade, que eu acredito que vai ser de adultos. Que eu não convidei muita pessoa. Só pessoas mesmo, assim, gente. Mas chegados e alguns amigos próximos, né? Aí estão aqui as lembrancinhas de chaveiros. Aqui, ó. Então, chaveirinho. E cortador de unha. Aqui, ó. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês as sacolinhas, né? Que vai ser pras crianças. Eu optei por necessaire, assim. Oi, meus amores. Vou ter que narrar essa parte aqui do vídeo, gente. Nossa, tô muito chateada. Muito chateada mesmo. Porque eu perdi a parte que eu mostro pra vocês. As necessaire. Os copos também. Que eu mandei personalizar de lembrancinha. Eu ia mostrar pra vocês também, gente. Os personalizados de luxo. Porém, eu perdi, gente. Essa parte do vídeo. Eu não tô conseguindo recuperar de jeito nenhum. Mas aqui eu já tô já montando, né? As lembrancinhas. Colocando os doces dentro. E eu gravei também essa parte aí. Pra poder vocês acompanhar de todinho. Tá bom, meus amores? Tchau. 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 Tchau, tchau.